Ih, será que vai dar certo? Um é peso, dois é tonelada Rafa é o pique, cê sabe né? Pique vem assim na voz É o céu e o ar E mas não desacredita não É nada Estourei a boa Cartoflonado vai ser cargado e ladrão Junto com os aliados Convida as famosinhas Pra brota no barraco Vai ser tudo no sigilo Pra não rolar boato Com uísque e sexo Droga deixa nóis baratinado Ninguém é de ninguém Vai tudo fulber logrado Ninguém é de ninguém, cê sabe né? Não que eu vá Mas hoje é hoje Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Tô pra essa porra Sem parar Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota tudo em mim Eu vou socar nessa novinha Bota, bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota tudo em mim Eu vou socar nessa novinha, vou socar nessa novinha, vou socar nessa novinha Bota tudo em mim BK no beat Aê prega top music, tu tá mais avançado do que os caras da NASA Só hit de milhão Estourei a boa, cartoflonado Vai ser cargado e ladrão junto com meus aliados Convida as famosinhas pra brotar no barraco Vai ser tudo no sigilo pra não rolar boada Com uísque e sexo, droga deixa nós baratinado Ninguém é de ninguém, vai tudo foder logrado Ninguém é de ninguém, cê sabe né? Não que eu vá, mas hoje é hoje Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Tô pra essa porra, sem parar Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Eu vou socar nessa novinha, bota, bota, bota Eu vou socar nessa novinha, bota tudo em mim Bota, 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 bota Bota tudo em mim Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Tchau!